A mim não quer sair de casa, minha mãe me disse, filho vem cá Só um doido e eu estarei, quando eu estou lá e te deixou falar E onde você for eu sigo, como meu pensamento se prendesse Eu acho bom, eu nunca compreendeu, o meu motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois de cresço, filho vira o pássaro e quer voar Eu preferia continuar ali, mas o destino que ficou calhar E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha vez E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha mãe E o olhar de minha mãe, a minha mãe, a minha mãe! E o olhar de minha mãe, a minha mãe, a minha mãe! Como ele é, parece que ela conhecia cada pedra que eu vejo Esse balado do meu pai, que na cidade eu tava saindo Se esse meu filho vai comer, e esse mundo é bom Ela nunca confreendeu, o teu motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho que não passa, ele quer voar Eu sei que iria continuar ali, mas o destino teve todo aliado E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando e abençoado E pior que 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 Obrigado.